O Agromotor Brasil de volta na sua manhã e por aqui é hora de entrevista. E ontem, dia 14 de setembro, a GTS do Brasil completou 18 anos. E para comentar os resultados ao longo dessas quase duas décadas de contribuição ao agronegócio brasileiro, ao meu lado está o diretor-presidente da GTS, o Assis Strasser. É uma satisfação receber aqui no programa. Bem, da mesma forma é a minha e eu queria poder dizer assim bem, bem espontaneamente, é muito bom poder contribuir com o agro. O agro é a máquina motora dessa nação. E a GTS, eu creio que nesses 18 anos trabalhou muito, empreendeu muito, teve que se expor, porque o Brasil, no mundo inteiro, nós temos altos e baixos do agro, como tem em qualquer outro setor. E a GTS continua aqui firme, trabalhando forte, contribuindo muito, lançando tecnologias, novidades e produtos que realmente venham contribuir com o progresso da agricultura brasileira e mundial. Olha, só que o nosso papo é diferente hoje, viu? Você vê aqui atrás, estamos na Expo Inter 2018, muitas máquinas. E você é acostumado, que acompanha o nosso programa, a ver lançamentos, alta tecnologia, mas eu quero te apresentar uma das pessoas que é criadora de máquinas. Ele pensa a máquina e muitas das que estão aqui foram pensadas, que saíram aqui dessa cabeça. E como que é esse processo de criação? A gente sempre traz essa novidade, mas a gente não vê o outro lado, o lado da criação. Como se cria uma máquina, Assis? Bem, como eu sou filho de produtor agrícola, desde pequeno, eu sou aqui natural do Rio Grande Sul e eu tive sempre, sabe, a gente tem que ter o DNA. Criação, ela tem que estar no DNA, como diz os grandes criadores do mundo. Não importa a área onde você está, eles têm que estar aqui dentro de você. E criar é muito bom quando você gosta. E eu amo criar. Eu creio que todas as máquinas que estão aqui, fui eu que criei a base delas. Depois a gente tem uma grande equipe de engenharia que termina, mas tem aquela história, como num jogo, alguém tem que dar o pontapé inicial. E como a máquina vai ser, o nome. E eu sou muito feliz por poder contribuir com isso. E criar me faz bem. E eu não quero parar. Eu já estou em outras áreas, criando para outras empresas globais, grandes produtos. Então, isso é muito bom, sabe? E eu agradeço a Deus. Eu estou que nem a Ayrton Senna. Em todos os meus projetos tem uma frase, assim, quando eu crio um projeto, eu boto a Deus, muito obrigado pela ideia que você me deu, não entende? Então, isso é muito bom. E eu ainda espero poder ter a oportunidade de criar muitas máquinas. Que essas máquinas contribuem muito para o agronegócio. E que a criação seja cada dia melhor. Que sejam máquinas que tenham um reconhecimento de que elas são realmente boas. Elas têm que ter um design moderno, arrojado também. E eu creio que quem cria precisa se preocupar com isso. O primeiro comprador é o olho. Eu gosto muito de design. E, às vezes, a gente nem sempre consegue trazer o último. Mas eu creio que há uma grande evolução nisso, em todo o setor. E a GTS está aí. Mas isso é uma coisa que tão cedo, não importa se eu vou ficar aqui ou acolá, eu não quero perder. Porque eu sempre gostei de fazer isso. E isso está no meu DNA e está no DNA da GTS. É isso aí, palavra de quem entende. Nós entrevistamos o Assis Strasser, aquele diretor-presidente da GTS do Brasil, completando ontem 18 anos de atuação no mercado e de grande contribuição. Muito obrigada pelas informações. Porque a gente sempre vê lançamento, mas não sabe como é que funcionam os bastidores, né, Assis? Sim. Mas eu também aqui queria agradecer, eu acho que o crescimento de uma companhia é a sua credibilidade. As joint ventures que tu consegue fazer com as gigantes, você só faz se você tiver credibilidade. Mas, acima de tudo, nós, nenhum segmento deveria esquecer do seu cliente. Eu quero brindar os nossos clientes que acreditaram e continuam acreditando e vão acreditar e a cada dia mais nos produtos que a GTS cria, os novos que ela vai fazer e que ela vai lançar. Tá certo, eu agro o motor Brasil, mostrando o sucesso da GTS do Brasil e da genialidade de quem cria todos esses equipamentos e essas grandes máquinas que vão aí de norte ao sul do país. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas não sai daí não, eu volto rapidinho. Tchau.